Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenha Tá Na Mão e finalmente vim trazer uma resenha de primeiras considerações sobre o shampoo e condicionador anti-queda da Príncipe. Então, como vocês sabem, a Príncipe lançou um produto anti-queda para uso diário e promete também, pessoal, ser um produto hipoalergênico, tá? Então, se você tem alergias com formulações mais pesadas, com fragrâncias mais pesadas também, você vai amar essa linha pois ela promete realmente trazer menos alergia para as pessoas que têm essa tendência de ter uma reação alérgica quando utilizam o produto. Tem muita gente que tem rinite alérgica com fragrâncias fortes ou até mesmo dermatides, inflamações na pele, no couro capeludo, quando utilizam um shampoo que tem vários ativos na formulação. Esse aqui promete ter uma forma mais limpa e, consequentemente, trazer menos reações alérgicas, né? Então, esse shampoo aqui, da Príncipe, pessoal, ele tem na composição dele o mix de tensoativos, né? Que vai promover a limpeza, os agentes condicionantes, a niacinamida que a gente vê tanto em produtos anti-queda como, por exemplo, o Redken Extreme Lente e outros shampoos também da Riode, Keraziz, a cafeína, pessoal, na composição, que também é um ativo estimulante, tá bom? Além disso, conta com um condicionador com vários mix condicionantes, glicerina, depantol e queratinas. Mas eu já adianto aqui pra vocês, pessoal, que essa queratina que tá aqui na fórmula não traz efeito reconstrutor, tá bom? É realmente uma fórmula bem hidratante. Vou contar aqui pra vocês, de primeiras considerações, se o produto resseca ou não no cabelo, se dá ou não pra utilizar todos os dias, tá bom? Sobre o efeito anti-queda, vou trazer pra vocês um vídeo posterior informando pra vocês se trouxe ou não esse efeito no meu cabelo. E lembrando que lá no site da Principia, pessoal, ele fala que esse shampoo e condicionador, se você utilizar por 60 dias, você vai sentir uma diferença no efeito de queda capilar, tá bom? Já convido vocês a se inscreverem aqui no canal Resenha Tá Na Mão. A gente tem muita resenha de muito produto bacana aqui no canal, tá bom? Olha aqui, pessoal, o shampoo da Principia, ele é bem ralinho, pessoal. Quando eu utilizei no meu cabelo, eu senti que ele fez pouco espuma, lembrou muito um shampoo sem sulfato, então eu precisei aplicar duas vezes no meu cabelo pra ter esse efeito de limpeza, tá bom? Não acho que é um shampoo ultra hidratante, mas também não é um shampoo que vai ressecar o seu cabelo. Então é aquele tipo de shampoo ideal pra uso diário, ele não vai acumular nenhum ativo no seu couro cabeludo, em relação aos seus fios e consequentemente também não vai ressecar, tá bom? Então é realmente um shampoo que dá pra utilizar tranquilamente todos os dias, você não sente nenhum efeito geladinho, tá bom? Mas você sente uma limpeza boa sem ressecar os fios, tá certo? Já o condicionador, gente, eu acho que foi o produto mais surpreendente da linha, que com toda certeza eu vou acabar utilizando esse condicionador com outro shampoo que eu gosto. Vou mostrar aqui pra vocês a textura do produto e eu não esperava que ele fosse tão emoliente, gente. Talvez seja o condicionador mais emoliente que eu tenho aqui em casa. Ele traz um efeito de emoliência e de hidratação que a princípio eu deveria vender essa fórmula pra outras marcas, tá bom? Quem testa muito produto de cabelo sabe que as marcas estão pegando nessa parte de hidratação, né? Sempre fazendo produtos que acabam tendo efeito de reconstrução, reparação, o cabelo acaba não ficando tão molinho e esse resultado não acontece aqui com o condicionador da princípio, gente. Ele é muito hidratante, ele é muito emoliente, ele deixa o cabelo muito, muito lindo, tá? Ele é um condicionador que consegue realmente suprir a necessidade daquele tratamento diário pro seu cabelo, tá bom? Eu quero saber, pessoal, se vocês já testaram algum produto da princípia, comente aqui, deixe aqui nos comentários que eu quero saber as considerações de vocês, porque eu tenho gostado de utilizar esses produtos. Eu utilizei eles ontem e hoje, tenho gostado do resultado, meu cabelo tá ficando bem hidratado e quero saber se com uso contínuo ele traz esse efeito antiqueda, tá bom? É isso, pessoal, e até o próximo vídeo!